... Ah não sei... ... Aquilo tinha fitinha também... ...tá ver o que tinha? Mistério, misterioso! Atenção! Dura! Era mais fácil pegar uma faca. É, é porque aqui não pegou. Não deu nem tempo de eu botar aqui as coisas rapaz. Agora eu já estou rasgando aqui. Cadê aquela faca que a gente estava usando para abrir as coisas? Aqui não está. Uma deu sumiço e a outra... Olimpia. Rapinha, esses negocinhos todinhos são do seu quarto. É seu. Eu te dei. Aí, aí, aí! Passou, passou, passou. Volta, volta, volta. Cuidado aí, nem chega perto. Tem um monte de quadro de vidro que corre um risco medonho de cair e quebrar tudo, viu? Rafa, agora é contigo. Não entra aí não, rapa. Não entra aí não. É esses negocinhos aí que eu estou falando. Isso! Os coraçõezinhos. Os coraçõezinhos e tudo mais. É isso aí. Bota junto para levar lá para o seu quarto. Que é seu. Tudo que é seu, você tem um quarto lindo para você e fica bem bonito. Põe em cima da tua mesa. Depois a gente vê como é que faz para voltar ele dentro de alguma coisa para que a gente fique tudo em pézinho. Cadê o pai babão? É... Cadê? Abriu? Já está aberto. A gente vai voltar. Papai abriu. Cadê? É... Essa foi a mais louca que eu já fiz na vida. Foi chão, teto... Pouco de tudo. Rafa? Saiu pelo teu quarto. Ah, despertinho, dona Volta. Ó, agora é contigo aqui, ó. Deixa eu ver esse negócio maluco aí. Olha o bolo, cuidado aqui. Olha. Ah, para aqui, para aqui, hein. E a cara dele, hein? Olha a cara dele. Esse é do filme o meu malvado favorito. Está no cinema. Ó o bolo, ó o bolo. Você também. Sacode você aí pra eu filmar ele rindo. Mais para trás. Agora você deixa quieto. Meu Deus, era melhor ter aberto isso daí em cima da cama dela. Porque aí não pedia nada no meio dessas caixas. Não pedia nada não. Tem um monte de adesivo para colocar. Olha aí. Mais adesivo. É, melhor tirar tudo que tem na caixa e ver o que é. É esse daí. Tem mais nada aí dentro não? Não, não. Aqui dentro mais nada. Agora tem um livreto lá de instruções, imagino. É, só que para montar isso ia demorar um tempão. Aqui está aí a outra boneca. As duas estão aí. É que aprender a montar. Para aprender a montar, tem que ver o livrinho. Cuidado, devagar filho. É melhor deixar uma dessas caixas vazias, viu? Para eu montar o negócio. Esse é o número dois filho, é melhor ficar esse agora não. Olha, tem uma cabeça aqui, olha. Olha, a cabeça, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, não deixa cair. Porque para achar no meio dessa bagunça, vai mais no meio da mesa, Zé, hein? Vou ficar assim, deixa eu ficar cá. O manual que você vai conseguir. Um, dois, três, né? Sem passar aqui, né? Olha. Ai, meu Deus, você arrancou a cabeça dela. Olha, o outro está aqui, olha o corquinho aqui, ó. Viu? Só para montar isso aqui, rapinha, demora, hein? Tem muita peça. E essas peças que estão ali soltas, né? Junto com os adesivos, o que é que tem aí? Ela é da boneca, né? Ela não está bonitona. Isso, exatamente. É difícil. Se cair esse treco aí, foi. Pois, olha a primeira bonequinha que eu quero. Opa! Opa! Pega um adesivo aí, ó. Pega um adesivo também. Pega um adesivo lá para amassar, senão depois eles não vão colar. Fica troncha, ele não cola. Vai filmar botando a boca aqui nisso aqui, ó? Não, né? É maluquinho. E eles estão pequenininhos, né? É lego, né? O lego sempre foi pequenininho. Uma menininha. Não, acho que... Eu dei o lego, não é? É. Mas acho que os lego do seu tempo eram maiores. Não, mesmo tamanho. Aqui está o rosto. O rosto é o bruxinho. Aqui. Aqui. Olha o moreninho, olha o pedrinho. Olha as perninhas aqui, ó. Isso aqui é desse ou é de outro? Não, esse aqui é daqueles. Esse conjunto aqui, ó. Tá. Esse conjunto número um. Olha aqui os entesílios do mesh. Meu Deus. Como é que pode brincar com o lego tão pequenininho? É uma maravilha isso. Então. Olha o bolinho. Alfa Maria, olha o bolo. Ah. Estão diminuindo o tamanho das coisas, bicho. Então não, mãe. É o mesmo tamanho. Não era nada, rapaz. Assim, ó. Encaixa os bonecos. Posso ter confundido com o playmobil. E as peças do lego são muito menores. Você está confundindo com o playmobil. Que playmobil maior? O playmobil tinha um boneco desse tamanho. O lego, filho. Foi eu que comprava os lego de seu, olha o bolos. Posso ter confundido. E eu não vou saber. Esqueceu que eu sou tua mãe? Quem foi que comprou os presentes de você aí? Quem foi que usou o lego a vida inteira? A vida inteira eu não sei. Cadê os legos aí? Não estou vendo lego nenhum aí. Eu. Você sabe o que teu pai fez uma vez, Rafinha? Rafa, sabe o que teu pai fez uma vez? Ai, meu Deus. Ele pegou todos os legos dele. E botou dentro de uma única caixa. Avião, parco. Tudo desmontado. Porque eu fazia ele guardar cada coisa na caixa certa. Aí ele pegou uma caixa grande que veio e botou todos os legos montados lá. Aí um belo dia de manhã cedo eu me acordo. Quando eu passei no quarto de Dani, está teu pai sentado no chão. Com uma baita de uma nave espacial montada. E aí disse, ok mãe, esse aqui é o compartimento da comida. Por isso que esse hominho daqui está tomando conta da comida. Aqui é o compartimento do comando. Aqui é o compartimento para dormir. Ele montou uma outra coisa que não tinha nem instrução para montar. E inventou uma nave espacial. Tu acredita? Caraca. Foi. Uma nave espacial. Foi. Tinha o que? Olha. Tinha a tua idade. Tinha em duas cadecas. É. Sim. E ele tinha a tua idade. Tô montando. Quando ele fez isso? Ó, comecei a montar, hein? Tem que achar as grandes. E agora? Não, as grandes. Não, as grandes brancas não estão aqui. Estão aqui. Ai, tudo mexendo. Eu disse que essa casa estava rasgada. Eu não sabia se aquilo era de lá ou de lá. Não, porque... Eu gostei, Júlia, é tão... Gostou? É porque eu sei também da minha fó. E agora tem na casa das duas avós. Na casa do papai, da vovó e da Rafinha. É. Essa casa aqui é de três pessoas. E cada um tem seu quarto. É. Na minha casa só tem eu e o meu quarto. Aqui tem umas três e todo mundo tem seu cantinho direitinho. Graças a Deus. Ah, eu quero... Só não, 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 não. Esses não, 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 não. Pelo amor de Deus, não mexe aí. Eu quero pintar. Mas esses não são pra pintar. Eles são pra pendurar na parede. E eles só estão tomando ar pra poder tirar o cheiro de guardado que vem dentro do caminhão. Tá perdendo. Tá dentro das caixas lá com cheiro ruim, entendeu, filho? Aí a gente deixa lá, porque se não quebra. Se deixar no caminho, nós mesmo passando, a gente quebra. Tá difícil de arrumar um jeito central do lado do pai, né? Ele tinha um moleque teleco. Daniel? Um monte de... Dani? Monte. Mas era de menino, era de menina. Era... Ele devia ter pelo menos... Ele tinha o barco pirata. O barco pirata era pra imobilios. Era o quê? Era pra imobilios. Légua era de delegacia, bombeiro, carrinho. Nossa, o corpo de bombeiro que tu montou. Sem manual, viu? Sem manual, lembra? É. Tô solvendo a caixa. Com sete anos de idade. É. É da jorraquinha. Quem sai os seus não degenera, diz-me, pô, né? Não. Olha pra eles. Esses pedros. Depois, tudo é seu tempo, filha. Olha aqui, tá vendo? Tem que seguir exatamente como tá aqui. Nós vamos dar uma parada na filmagem, porque senão não vai ter filme suficiente pra gravar toda a montagem. Depois voltamos com a arte final. Bye, bye. Dá tchau, rapinha. Tchau, rapaz. Tchau. Próximo episódio no mesmo canal. Tchau, tchau. A outra casa é do papai? É. É. Tem mais espaço, né? Tem o quarto da Rafaela. É. Você gostou? Eu sei. Muito, 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 muito? Muito. Deixa eu ver. Porque antes eu dormia solto com ele. Agora você tem a tua cama, teu armário pra guardar teus brinquedos, pra poder brincar. Você pode brincar em cima da tua cama tranquilo, no chão do teu quarto. Porque lá no chão do teu quarto não vai perder nada. Mas por aqui, agora, não chega perto daqueles quadros não, tá bem? Pra papai não ficar chateado. Tchau. 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 E aí